e partiu trabalhar né amigo mais novo não mais uns três deu para ficar viu ó valeu com Deus 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 abençoe aí partiu vamos com Deus e tô chegando no meu quarto para tomar um banho dar uma descansada aí olha esse é meu quarto gente aqui em Mangaratiba aqui tem um banheiro tá vendo tá meio assim né bagunçado roupa suja no chão mala para fazer de novo para viajar tá E aí Obrigado.